Aí ele pegou o telefone e perguntou, ah, como que tá aí o pessoal, é legal mesmo e tal, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem. Ele falou, viu, eu vou desligar porque eu tô dirigindo, liga mais tarde. Eu falei, tá bom. Ele falou, viu, deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo porque eu te amo. Ah, vai pra chorar. How that mess, how that mess. Fala o seguinte, cidade você é? Eu nasci aqui em São Paulo. Ué, mas você não morava aqui? Não, eu morava no interior. Quando eu conheci o Arthur, eu morava no interior, morava em Grascava. Então você nasceu em São Paulo, e aí por que vocês mudaram pra Grascava? Eu e meu pai e minha mãe se separaram, meu pai tinha uns amigos no interior, aí ele mudou pra lá. Aí minha mãe ainda ficou mais um tempo morando aqui, depois ela falou, não, não vou querer que vocês cresçam longe do seu pai. Porque meus pais, mesmo separado, eles tinham uma relação muito boa. E aí minha mãe também tava meio assim, cidade grande e tal, e aí a gente foi pra Grascava. Quem é a gente? Você, sua mãe? Eu, minha mãe, meu irmão mais novo e meu irmão mais velho. Então vocês são em três? Não, tem mais uma que é do segundo casamento do meu pai. Tá, então do caso de suas mães, é sua irmã, você e seu irmão, e do casamento do seu pai agora tem mais uma irmã. A minha razareira que você conheceu. Ah, mais uma irmã então. Então você tem duas irmãs e um irmão. Então duas meninas, duas meninas. Ô, Hada, quando que você entendeu que você era gay? Desde criança. É muito louco, porque, por exemplo, assim, quando eu tinha sete anos, acho que quando a gente tava no prézinho, antes da primeira série. Sim. Tipo, tinha um menino na minha sala de aula, que eu achava muito esquisito, que ele, tipo assim, me chamava Daniel. Eu achava estranho, porque a minha escola era um tipo, uma mesa grande com duas cadeiras. Só que eu não tinha lugar certo. Você chegava e sentava onde você queria. E eu tinha raiva quando eu chegava, e tinha alguém sentado junto com ele. Mas na minha cabeça, eu não entendia por que que eu queria sentar perto dele. Sim. Tanto que, tipo assim, na hora do recreio, eu voltava antes, porque eu tirava o material da outra criança e eu queria sentar. Amo. Mas eu tive umas abandonidades assim também, que hoje eu paro pra pensar, era, era, era amorzinho, né? É uma coisa que eu ficava pensando, mas por que? Aí, por exemplo, na hora da saída, eu gostava quando eu olhava na porta e eu via minha mãe conversando com a mãe dele. Porque eu sabia que a gente ia junto até o assinamento onde tava o carro. Então, era uma coisa que eu ficava pensando, gente, mas por que que eu gosto de estar perto desse menino? Mas você só tem essa nossa loja, né? Só hoje? Tipo assim, quando eu fui entendendo, quando eu fui me descobrindo e entendendo, eu falei, não, tipo, eu tenho, eu sou gay. Quando você começa a entender o que é, você fala, hum, então acho que aquilo já era uma coisa. É por isso que depois, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu já entendi que não era uma escolha minha, porque era muito louco, né? Tipo assim, eu ainda tinha 15, 16 anos, eu ficava, mas tipo, por que eu, velho? Tipo, por que eu, será que as outras pessoas são assim também? E com 14, 15 anos, eu tenho 31 anos. Então, tipo, quando eu tinha 14 anos, nada é igual a hoje. A gente não tinha tanta informação como as pessoas têm hoje. Sabe o que mudou? 31, 31 agora em mais. Hoje eu tô 40, meu amigo. Porque a gente vai entre 5 em 50 e vai mudando bastante. Muda muito, muda muito. Muita 10 anos antes do seu. Pois é, tipo assim, é muito diferente. E aí, tipo assim, eu olhava e ficava, tipo assim, mas por que eu? Quando você começa a entender que não é sua culpa você ser assim, eu entendia que na verdade eu era diferente das outras pessoas, dos meus outros amigos, no sentido de eu gosto de meninos, eu não gosto de meninas. E aí, sozinho, né, porque eu ainda tinha medo de falar com meus pais, a minha mãe antes de ir e ter, minha mãe engravidou 5 vezes e perdeu. E aí, ela fez um ano de tratamento pra conseguir engravidar. Aí, durante a minha gravidez inteira, ela fez acompanhamento com o médico e na minha cabeça eu ficava colocando assim, como que eu vou chegar pros meus pais, o filho que eles mais esperaram, o filho que eles mais quiseram, que, não que eles mais quiseram, mas que, tipo, os outros filhos não foram programados. Eu fui o único filho que teve um tratamento, uma espera de um ano, como que eu vou chegar pra eles e falar que eu sou gay? Porque eu ainda achava, minha mãe nem tanto, minha mãe já sabia que ia ser mais tranquilo. Meu pai, você tinha aquela coisa, putz, meu pai do interior do Pernambuco e tal, aquele negócio que os caras lá tem que ser cabra macho. Meu pai não vai aceitar nunca isso. Nunca. Então, eu sempre tive muito medo. Mas foi muito tranquilo. Como é que você contou? A minha mãe, quando eu tava com 17 anos, eu tava mandando muita aula de escola e aí ela descobriu. E minha mãe, eu e o Arthur até brincam, até brincam que eu sou muito parecido com ela. Sabe que ela, toda mãe é assim, quando ela pega pra falar uma coisa, ela ficava o dia inteiro falando. Aí um dia tava muito brava, assim, brava com ela de ela ficar falando e aí eu cheguei e ela, eu cheguei e falei, viu, para de falar na minha cabeça. Eu tenho um monte de problema já, coisa minha e tal, aí eu entrei no quarto. Aí ela veio atrás e aí ela falou, que que tanto problema você tem assim, fala comigo, eu sou sua mãe, eu quero saber. Eu falei, não, não é nada. Aí ela sentou do meu lado na cama, assim, e falou, posso te fazer uma pergunta? Se for o que eu tô pensando, você me responde? Eu já sabia que ela ia te perguntar. Só que minha mãe foi tão cuidadosa, na verdade eu te falar, porque uma mãe chegar pra um filho e perguntar se ele é gay, e se ele não for, ele pode achar, tipo, como assim? Aí ela pegou meu braço e falou assim, você tem interesse por meninos também, né? Matheus, ela ia falar, é. Eu não consegui falar, minha garganta deu um nó, comecei a chorar, tipo, que você tem com a cabeça que sim. Aí eu me abraçou, ela falou, viu, desde criança eu percebo. Eu falava com o seu pai que tinha alguma coisa diferente com você, ele falava que não, que era porque você era muito pequenininho, muito magrinho, não sei o que, que era seu jeito. Só que ela falava, eu reparava, você com seis, sete anos, você saia do banheiro, você saia com a toalha enrolada aqui em cima. E tipo, é uma coisa voluntária minha, porque eu vi minha mãe saindo com a toalha aqui, meu pai com a toalha amarrada embaixo, eu amarrava com a toalha aqui em cima. Então, tipo assim, era uma ligação maior. E aí, tipo, ficou. E eu falei, Trav, eu falei, ó, isso foi em agosto. E aí, eu tava meio que conhecendo um menino pela internet. E aí eu falei, minha mãe, ó, aproveitei, eu vou contar pro meu pai. E ela falou, não, deixa eu assimilar primeiro e pensar em como eu vou contar pro teu pai. No final do ano, no Natal, eu falei pro meu pai, olha, tem um amigo meu, que a família dele é que eu vou passar o ano novo com eles lá. Meu pai, não, você não vai viajar pra conhecer gente de internet, porque é perigoso, não sei o que, não sei o que lá. E eu contei minha mãe, eu falei, ó, é um menino que eu conheci. E a gente tá meio que namorando por internet. Meu mãe falou, não, eu vou dar uma gente falar com seu pai, você vai então. Aí eu fui, eu passei dia 24, Natal pro dia 25 com eles. No dia 25 eu peguei o ônibus e fui. Meu pai, bravo ainda, deixou, meio que não querendo. Eu falei, minha mãe, aproveita que eu vou estar longe. E conta. E conta, porque se ele ficar louco aqui, ele encosta na mão em mim, porque eu nem volto pra cá mais. Porque o meu maior medo era ele ficar louco, bateu em mim. Eu tinha muito medo dele, da reação dele. Aí eu viajei no dia 25, no dia 26 teve um almoço em casa, porque no dia 27 eles iam pra praia. E aí a minha avó ia pra lá e tal. Quando foi no dia 27 à noite, né, até hoje, eu liguei pra minha mãe, porque eu já queria que ela contasse logo pra mim, aproveitando que eu tava longe. Aí eu liguei e ela falou comigo, a gente tá na praia já, tal, seu pai tá aqui dirigindo, fala aqui com ele. Aí ele pegou o telefone e eu cagando de medo. Aí ele pegou o telefone e perguntou, ah, como que tá aí o pessoal, é legal mesmo e tal, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem. Ele falou, viu, eu vou desligar, tô dirigindo, liga mais tarde. Eu falei, tá bom. Ele falou, viu, deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, porque eu te amo. A hora que ele falou isso, e tipo assim, meu pai sempre foi muito, meu pai nunca era muito abraçado. Mas você sabia que a tua mãe já tinha falado? Então a hora que ele falou, fica tranquilo, porque eu te amo. Você entendeu? Eu sabia, juro, eu tava falando com um telefone assim, é um telefone fixo, eu vou na casa do seu amigo, eu abaixei no chão assim, coisa de chorar muito. E aí o Alexandre, a mãe dele, eu quero você entender nada, porque eu não conseguia falar. E aí eu fui, expliquei. Então, pra mim, assim, foi muito tranquilo. Meu pai veio, conversou comigo depois. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei com vergonha de ver ele. Aí ele veio, sentou comigo, conversou, ele falou, meu maior medo é das pessoas fora de casa. Porque ele falou, eu não vou me importar se você, do jeito que você quiser se vestir, da maneira que você quiser andar na rua, eu só tenho medo por você, porque o mundo é muito cruel. Então, pra mim, eu fui tão louco, porque eu tinha um preconceito de achar que meu pai era um cara... Porque a sociedade ensina isso pra gente honrada. Entendeu? Na escola eles ensinam isso. Na escola, a gente mesmo, antes de a gente falar que é gay, todo mundo já nos denomina um gay. O viadinho, o bichinho. E aí, pra mim, isso foi muito tranquilo. Porque, pra você ver, a minha irmã também, a única pessoa da minha família, você vê que louca, uma prima minha, tipo assim, nada a ver com nada, foi a única, que ficou meio assim comigo e tal. Não dependeu ela pra nada. Mas pra minha família foi muito tranquilo. Você chegou a ficar com menina? Tem que se ficar com menina? Já. Mas era uma coisa de, tipo assim, por exemplo... Não, eu sei que você não gosta, eu só tô te perguntando por curiosidade. Porque eu fiquei primeiro com menina. Tipo assim, era muito louco por curiosidade. Porque eu tinha pânico. Quando era criança, eu pensava, meu Deus, eu vou ter que transar com uma mulher um dia, meu Deus, que coisa estranha, não sei o quê. Mas eu cheguei a perder curiosidade. É, eu também, só que tipo assim, pra mim é a primeira coisa que eu estou estranha. Eu olhava e não era eu, sabe? Tipo, era uma coisa que eu fazia porque eu tava namorando com a menina e tal, mas não me... E a primeira vez que eu fui transar com uma menina também, eu fiquei em pânico, assim, eu tremia. Eu ficava pensando, ouvada, eu falava assim, gente, não é possível, ninguém então gosta de mulher, o povo deve inventar. Porque eu não gostava e eu falava assim, será que alguém gosta? Sabe quando você começa a se questionar? Tipo assim, será que tá todo mundo fingindo igual eu tô fingindo? Porque é um instituto. Você começa a entrar numa paranoia. É um instituto. Antes de você se assumir. A mesma coisa, quando eu conversava com os meus amigos depois, e aí, tipo, eu sempre tive, mas eu não sei porquê isso, mas tipo assim, eu sempre tive muito mais amizade com meninos héteros do que com meninos gays. E aí, tipo, os meus amigos que eram héteros, depois que eu escutei com a minha família, eu falei, não, eu quero chegar com os meus amigos e contar. Porque eram amigos meus, que tipo, os meninos dormiam comigo na cama. Ia pra rolê, saia junto e tal. Então eu cheguei com os meus amigos mais próximos, e falei, olha, eu acho que vocês já devem imaginar. E aí, eles tinham essa curiosidade, chegavam e perguntavam, mas tipo, como que é? E eu falava, cara, da mesma maneira que você não escolheu olhar pra uma menina e sentir atração, eu não escolhi isso também. É a mesma coisa, eu falei, meus amigos, você consegue olhar pra mim e tem vontade de transar comigo? Não, eu falei, então, é a mesma coisa. É por isso que é instintivo. Quando eu transei com a menina, eu falava, mas não sei, não dá liga, não funciona direito. E eu ficava assim, meu Deus do céu, imagina se eu for transar com a menina, eu broxar na hora, porque eu não tô sentindo uma honrada. E aí a escola inteira vai ficar sabendo, tá fudido, nossa. E aí já existe, ainda existe isso com o tabu, tipo, do homem transar e broxar, e eu falava, meu Deus, mas se eu broxar, essa menina vai contar pra todo mundo depois, e aí vão descobrir que eu sou dele. Desesperador. É, muito medo, dá muito medo. E aí, então, e na escola você sofreu, não? Meu, não... Você era mais queer, ou não, você jogava futebol? Eu não fazia, assim, eu jogava quase nada de tudo. Então, tipo assim, era muito de boa. Tipo assim, eu acho que como eu sempre andava, tava junto com os meninos que era hétero, fazia amizade com os meninos, tipo, era pouco, assim. Tinha uma coisa, ou assim, tipo assim, aquele moleque idiota da escola, que bate todo mundo, que mexe com todo mundo, então, tipo, eu mudava de escola e sempre tinha um problema. Tipo, eu tinha moleque que vai me pôr da escola, que passava e, tipo, me zoava. Ou passava, não sei o quê. Mas eu meio que não me ligava muito, não. Tipo, eu meio que tirava de letra, assim. Eu não... Eu acho que eu sempre me impus muito. É muito engraçado, porque às vezes, isso vai muito de pessoa pra pessoa, mas eu acho que a gente cria desde sempre uma coisa que é, tipo, sabe que ele gosta de me atacar, eu vou atacar? Então, eu tava tanto, eu sempre tava tanto na retaguarda, que sempre quando alguém falava alguma coisa pra mim, eu meio que já rebati. Eu nunca fui de brigar, mas eu nunca deixei ninguém falar nada. Tipo, eu passava na escola, o moleque falava pra mim, eu meio que já viava. Então, eu não era assim. Eu encarava. E aí, agora, um tempo atrás, eu comecei a analisar e ver as coisas que eu gostaria de mudar em mim. Então, mudando as coisas que eu preciso mudar em mim. E uma delas é o que me faz bem também. O que me faz bem é retrucar e falar quando eu não tô afim de uma coisa. Então, esses dias, eu tava até com as minhas amigas, que são minhas amigas, assim, muito amigas, irmãs, e aí, elas falaram uma coisa e eu já fui em outra. E aí, elas esperaram pra baixar, e eu já falo, mate, você tem que respirar bem, pensar bem, porque você tá muito na... Defensiva. Na defensiva. O que eu quis falar não era nada, só que, sabe quando você tá tão amargo, você tá falando, assim, não vou mais aceitar, não vou mais aceitar, não vou mais aceitar. Se alguém faz uma brincadeira em carta-roupa, ou que tô legal, que você não sei o que lá, eu já fui, tipo assim, eu não vou mais aceitar. E aí, no meu caso, eu tenho que realmente pensar bem, porque às vezes pode ser uma coisa que é uma brincadeira de alguém que gosta de você, que não tem nada a ver com homofobia, só que vai pra aquele lado teu, que tá tão machucado, que você leva pra aquele lado, pra aquele lugar. É bizarro. É isso. Meu amor, muito obrigado. Obrigada por sempre.